Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 30 de setembro. Já preparou a sua colinha? O Redação TV dá dicas para você não errar na hora do voto. E também a preparação das urnas para domingo. As notícias do esporte. O espetáculo que reúne talentos do Balé Vera Bublix. E a agenda cultural para o final de semana. Terminou a propaganda eleitoral na TV e debates e comícios estão proibidos. Agora a busca por indecisos passa pela propaganda nas ruas. E a gente mostra o que pode e o que não é permitido pela lei até o domingo. Veja na reportagem da Simone Feltz. Na reta final, antes das eleições, a cidade está colorida pelas campanhas. Os cabos eleitorais e suas bandeiras fazem corpo a corpo com os eleitores distribuindo os santinhos. Placas nos sinais para divulgar os números. E a novidade que pegou nesse pleito. As bandeiras verticais móveis, que são retiradas e colocadas a cada dia, mas já tem locais fixos, principalmente nos canteiros das grandes avenidas. Tudo dentro das regras da lei eleitoral, que se modificou nos últimos anos e deixou as cidades mais limpas durante as campanhas. Estava na hora mesmo de dar uma limpada na cidade, porque polui muito. E essa campanha está indo tranquila, graças a Deus. Até por uma questão de higiene e também depois retirar toda a sujeira, muito folheto no chão, muita sujeira. Então achei de bom gosto essa questão dos candidatos, que coloca e tira ali o banner e fica limpa a cidade. Mas a propaganda de rua, incluindo carreatas, passeatas, carros de som e alto-falantes, só está autorizada até o sábado. No dia da eleição, as regras são mais restritivas. É proibida a distribuição de material de propaganda, então é a famosa boca de urna. O derrame também de santinhos, de propaganda nu, nas calçadas, nas ruas também, inclusive é crime eleitoral. O transporte de eleitor também é um crime eleitoral. As aglomerações de pessoas também é proibido no dia da eleição, ao passo que o que é permitido? É permitido a manifestação silenciosa e individual do eleitor. Então, individualmente, bandeira, broche, adesivo e camiseta estão liberados até na hora da urna eletrônica. É importante também o eleitor estar preparado para a própria identificação. Pode ser com a biometria, quem tiver cadastrado, título eleitoral físico ou qualquer documento oficial com foto. Dá para usar também o celular. Mas atenção, porque o aplicativo do e-título só vai poder ser baixado ou atualizado até o sábado. Não vai estar disponível no domingo da eleição. Vale preparar a colinha na ordem da votação. Deputada ou deputado federal, deputada ou deputado estadual, senadora ou senador, governador e presidente. Pois até domingo, muita gente ainda vai definir o voto. Estou pensando até domingo ainda. Porque eu não preciso votar, estou com 72 anos. Mas, olha, esse ano eu estou com vontade de votar. O mais demorei foi deputado estadual e deputado federal. Senador, governador, presidente, eu já decidi, cara, assim, não mudo o meu voto. Acho que está cristalizado, acho que muita gente está cristalizada, os majoritários, né? Agora está na hora da gente buscar o voto flutuante. O voto que está flutuando, o voto indeciso. O cara não sabe em quem votar, nem olhou propaganda ainda, porque hoje o eleitor está preocupado com o aluguel, com a luz, com a água, com o filho na creche, menos com política. Mas tudo gira em torno da política. Agora eu peço para o eleitor prestar atenção e votar, porque nós somos movidos pelo voto e precisamos do voto. Vote, vá até a urna e faça o seu papel. E seguimos falando de eleições, pois hoje as urnas eletrônicas que serão utilizadas no pleito de domingo começaram a ser transportadas para os locais de votação. Ao todo, são 28 mil dispositivos distribuídos pelo Rio Grande do Sul. Os 49 veículos contratados para carregar as urnas eletrônicas aguardavam cedinho da manhã o começo da operação de transporte no depósito do bairro São Geraldo. Organizadas por roteiros de entrega, elas foram conferidas pelos funcionários do TRE e seguiram para as sete zonas eleitorais. Era um pouco mais de 7h20 da manhã quando os primeiros equipamentos foram carregados. Desse depósito aqui, saem as 3.100 unas eletrônicas que serão utilizadas na capital Porto Alegre. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, em todo o estado, 13% das urnas são instaladas hoje e o restante, 87% amanhã. Nesses locais, então, tem uma pessoa para receber as urnas, verificar se está tudo ok, se chegaram todas e também nos comunicar caso tenha havido algum problema ou demora na entrega. E depois, posteriormente, para completar esse processo, os mesários vão até o local e aí verificam cada uma das urnas, ligam para verificar se elas estão funcionando, se não houve troca de urna, eventualmente, a gente tem que estar preparado para tudo. Caso tenha ocorrido algum problema com alguma urna, então, nós somos prontamente avisados para que a gente pegue uma urna reserva, que nós temos uma previamente preparada já nessa urna reserva, para que, então, a gente substitui o equipamento e garanta que, no domingo, não vamos ter nenhum percalço na hora que a votação começar. Nós acompanhamos o carregamento e a chegada das urnas na Escola Estadual Ernesto Dornelis, no Centro Histórico. 2.700 eleitores votam no local, que tem sete sessões. Tudo bem? Tudo bem. O senhor vai ficar no sul, tá bom? Quatro. Não precisa votar no sul. Não precisa votar no sul. Na capital, onde está o maior número de eleitores, são 342 locais de votação. O secretário da Tecnologia de Informação do TRE reafirmou a segurança de todo o processo eleitoral. A urna eletrônica, ela foi concebida absolutamente voltada para a segurança. Então, a ideia é que ela seja segura, inclusive, sem vigilância. Elas estão nos locais de votação e é impossível, nesse momento, alguém fazer qualquer tipo de intervenção na urna para atacá-la. E temos a segurança também, aquela do software, que nós sabemos que é um software legítimo, que foi verificado por entidades fiscalizadoras, ao contrário do que algumas pessoas falam. Ela é muito auditada. Esse software é auditado. Nós temos certeza que ninguém encontrou nada dentro desse software que desabone, que faz que tenha qualquer coisa dentro desse software que não cumpra estritamente com aquilo que é o requisito da eleição, contar votos certos e preservar o sigilo do eleitor. E os maiores colégios eleitorais do Rio Grande do Sul vão ter passe livre de ônibus neste domingo. Em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo, a Justiça acatou pedidos da Defensoria Pública do Estado, que protocolou a ação civil alegando violação do direito ao voto pela limitação de acesso à mobilidade urbana. Já em Caxias do Sul, a Prefeitura publicou o decreto determinando o passe livre no transporte coletivo do município no dia 2 de outubro. E o trabalho vai ser intenso para garantir eleições tranquilas e seguras. Um plano de atuação integrada das corporações da segurança pública orienta as atividades policiais em todo o Estado no dia do pleito. Dois meses de planejamento entre as polícias, demais serviços de segurança do Estado, da União e do Município, Tribunal Eleitoral e Comando Militar do Sul. Foi montado um plano de operações, principalmente em torno dos mais de 8 mil pontos de votação no Estado, onde a Brigada Militar estará presente. A ideia foi antecipar para prevenir possíveis conflitos e crimes eleitorais, como a boca de urna. Teremos 100 drones fazendo a busca dessa prática para atuarmos o mais rápido possível. Temos também a situação de que a regra é não ter armas presentes no cenário da votação. A exceção a essa regra é os policiais de serviço. Então, os policiais de serviço poderão portar a arma. Tem a situação também da TSE emitir uma resolução ontem proibindo a movimentação de armas dos caques, dos caçadores, atiradores e colecionadores. 24 horas antes até 24 horas depois do pleito. Isso também estaremos fiscalizando. Lei seca. Não terá lei seca no Estado do Rio Grande do Sul. Estamos preparados também com o pós. Encerrado às 17 horas o período de votação, vai ter o período de contagem de votos e tal, mas a gente tem conhecimento de determinados locais que são palcos de comemoração, determinados partidos políticos. Estaremos preparados também para proporcionar segurança pública a essas pessoas. E o plano também tem policiais dedicados à garantia da segurança para qualquer tipo de violência, inclusive das disputas políticas ou outros delitos. Nós teremos aqui no domingo, na Secretaria de Segurança Pública, um gabinete de crise que vai coordenar essas ações para resolver os problemas o mais rápido possível. Em paralelo a isso, um gabinete de inteligência que vai congregar todos os setores de inteligência federal, estadual e municipal também aqui na Secretaria com o objetivo de minimizar qualquer problema que possa acontecer. E se o problema for acontecer, nós vamos solucioná-lo na maneira mais rápida possível. Agora você confere mais um Tira a Dúvida das eleições com o TRE. Eu tenho uma dúvida, como eu encontro o meu local de votação? Basta acessar o site da Justiça Eleitoral e o eleitor terá acesso ao seu local de votação. Os dados cadastrais, data de nascimento, nome da mãe, já é possível já registrar, já verificar, consultar. É importante também que o nome seja digitado exatamente como está no cadastro. O eleitor também pode ir colocando o nome da mãe e a data de nascimento, que são os parâmetros também do cadastro, ele já vai ter acesso ao seu local de votação. E aqui na TVE, o domingo de eleições vai contar com uma cobertura especial. A partir das sete da manhã, você vai conferir boletins de hora em hora sobre a votação na capital gaúcha e em todo o país pela TV Brasil. Já a partir das cinco da tarde, direto do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, há por ação voto a voto do resultado das eleições. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo, a agenda para o final de semana e a noite de gala do balê Vera Bublitz no Teatro São Pedro. Aqui no alto do Morro Santa Tereza, o tempo segue instável e a temperatura na casa dos 16 graus. Voltamos com a atualização dos números da pandemia conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde e setembro termina com uma taxa de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul de quase 86%. São mais de 2.734.000 casos confirmados de covid no estado. 41.087 pessoas já morreram por causa da doença. Nas últimas 24 horas, foram sete óbitos e 780 novos casos foram notificados. Passa de 2.400 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.690.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em cerca de 86%. Agora você confere mais um Tira Dúvidas sobre as eleições. Uma dúvida que eu tenho é como funciona o e-título e até quando o eleitor pode baixar o aplicativo? O e-título ele substitui o título eleitoral pode ser baixado na App Store ou no Google Play Store. O eleitor não poderá baixar o e-título no dia da eleição, então é importante o quanto antes o eleitor possa baixar o aplicativo até sábado então até a véspera da eleição e ali terá todos os seus documentos todas as informações que ele precisa para o dia da votação. O tempo continua fechado no fim de semana e deve ter queda nas temperaturas mas no domingo de eleições a instabilidade começa a se afastar. Veja na previsão do tempo. O sábado pode ter pancadas de chuva em quase todas as áreas. Na fronteira com a Argentina, sol com poucas nuvens. No domingo, a instabilidade tende a se concentrar em poucos pontos do estado. Amanhã em Porto Alegre, mínima de 15, máxima chegando a 19 graus. Oscilação entre 14 e 18 em Venão Suárez. Os termômetros vão dos 17 para os 20 graus em Shangri-La. Agora o esporte e as diversas competições deste final de semana começando pelo futebol feminino, pois inicia amanhã a terceira rodada da segunda fase do Campeonato Gaúcho e o destaque vai para a estreia das Gurias do Internacional. Após o inédito vice-campeonato brasileiro, as Alvi Rubras vão agora em busca do tetracampeonato estadual. As adversárias da estreia são as meninas do Flamengo de São Pedro às três horas da tarde, no Sesc Protasio Alves. Duas estrelas da equipe, as centrocampistas Duda Sampaio e Milene, são ausências certas. Elas foram convocadas para os amistosos da seleção brasileira contra a Noruega e a Itália. E depois do confronto com as gurias do Yucumã, as coloradas têm o clássico com o Grêmio, no dia 5 de outubro, também no Sesc Protasio, em partida atrasada da primeira rodada. Já as gremistas, que aplicaram 16 a 0 nas meninas do Oriente no último final de semana, recebem amanhã o Elite, no estádio Vieirão, também às três da tarde. No outro duelo, do sábado, o Juventude pega o Oriente, às três e meia da tarde, no campo da Frasley. Em Caxias do Sul, invictas na competição, as Esmeraldas lideram o Hexagonal com seis pontos. E nas quadras, o final de semana traz as partidas das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Neste sábado, a partir das 11 da manhã, a ACBF faz o primeiro jogo dessa fase da Liga Nacional contra o Jaraguá de Santa Catarina. A equipe de Carlos Barbosa finalizou a semana de treinamentos nesta quinta-feira. A equipe irá com força máxima para a partida, com exceção do Ala Michué, que segue avançando nos tratamentos da lesão na panturrilha esquerda. Será o segundo encontro entre as equipes nesta temporada. Na primeira fase da competição, empate em dois a dois. Já no tênis, o gaúcho Rafael Matos garantiu um lugar nas semifinais da chave de duplas do Sofia Open, torneio da ATP Tour, que está sendo disputado na Bulgária. Nas quartas de final, Rafael Matos e o seu parceiro, o espanhol Davi Vega-Hernandes, superaram os jogadores da casa, os búlgaros Inak Milev e Pets Nesterov, por um duplo 6-4. Cabeças de série número 2 entre as duplas, o brasileiro e o europeu voltam a entrar em quadra neste sábado. Vão encarar o monegasco Hugo Nis e o polonês Jan Zelinski. E quem vencer o duelo garante a presença na final no domingo. Aos 26 anos, o porto-alegrense Rafael Matos vive o melhor momento da carreira. No ranking mundial de duplas, é o 35º classificado e recentemente ascendeu a condição de melhor duplista brasileiro. Competição da categoria 250 da ATP, o Sofia Open, é disputado em piso rápido numa arena coberta da capital da Bulgária. Tem muitas atrações pelos palcos e telas da capital. Amanhã, Adriana Defente e Paola Kirste são a atração do Dia Internacional da Música na Casa de Cultura Mário Quintana. A entrada é gratuita. Confira outras atrações na nossa agenda. A cantora Maria Rita se apresenta hoje às 9 da noite no Auditório Araújo Viana. No set list, muitos sambas. Além dos sucessos da carreira da intérprete. Ingressos no Simpla. A sala Capitólio exibe dois filmes brasileiros em horários variados. Mudança tem como pano de fundo o ano de 1985, quando teve início a chamada Nova República, após o fim da ditadura militar. Já Marte I mostra os desejos e expectativas de uma família negra de classe média baixa. Outras informações no site do cinema da Prefeitura de Porto Alegre. Eu não tenho namorado, pá. Eu nem vou casar porque eu quero ter minha liberdade. Mais liberdade do que você já tem. E este é o último final de semana para conferir o espetáculo Cuco, a linguagem dos bebês, no teatro. A companhia Caixa de Elefante estará no sábado às 13h às 5h da tarde e no domingo, somente às 3h, na sala Ceci Frank, da Casa de Cultura Mário Quintana. Em 2015, o grupo recebeu quatro premiações do Troféu Tibiquera. A Casa de Cultura fica na Rua da Praia, no Centro Histórico da capital. O Conjunto Alma Lusitana é a atração na Maria Lisboa Casa de Fado, no sábado, às 8h da noite. No repertório, o melhor do cancioneiro português. A casa promete também uma culinária especial. Outras informações pelo telefone em seu vídeo. Cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. O violonista Tiago Colombo sobe ao palco no Café Fonfon, também no sábado, mas às 9h da noite. O instrumentista gaúcho vai mostrar composições próprias e ainda clássicos de Pixinguinha e Egberto Gismont, entre outros. Informações pelo telefone em sua tela. Após três anos sem se apresentar no Estado, Capital Inicial volta a Porto Alegre. O retorno vai acontecer no Auditório Araújo Viana neste sábado, às 9h da noite. Uma turnê para celebrar a história e o legado da banda. Ingressos na plataforma Simpla. O conjunto Samba e Amor toca no Espaço Cultural 512, amanhã, às 9h da noite. O grupo pretende colocar o público para dançar com grandes sucessos da música popular brasileira. Informações pelo telefone na tela. A casa fica no bairro Cidade Baixa. E agora o assunto é a Gala Excelência em Dança do Balê Vera Bublitz. O Teatro São Pedro vai ser palco para os talentos da dança local e nomes internacionais durante a gala. O espetáculo celebra as atividades da escola que é uma das mais tradicionais do Estado. A apresentação será neste sábado às 4h da tarde e a gente vai saber mais detalhes com uma das diretoras do balê, Vera Bublitz, e a bailarina Gabi Menegá, que estão aqui no estúdio conosco. Coisa boa tê-las por aqui. Então, começando, Vera, por ti, falar para a gente o que vocês prepararam para esse espetáculo e dizer que é uma honra ter você aqui no Redação TV. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui. Aliás, eu venho aqui há muitos anos aqui à TV. porque estamos aqui em Porto Alegre há 42 anos. Começamos em Cruz Alta, na terra do Érico Veríssimo. Então, são 50 anos de carreira ou mais com escola de balê. E essa caminhada nos permitiu viver momentos grandiosos, como foi agora com a primeira bailarina do Royal Ballet, esteve aqui faz uma semana, comemorando os 25 anos do Teatro do SESI. E já estamos de novo no palco, então, com uma gala, décima gala Excelência em Dança, que premia aqueles alunos nossos que se dedicam de uma forma excepcional, não é? Porque tem aquele aluno que vem aprender balê para estar elegante, para ter uma cultura da dança, para se educar, para se refinar, para, enfim, ter a felicidade de subir num palco e dançar. E tem aquele outro bailarino que é o que é o apaixonado e que está todo dia de segunda a sábado, quando não domingos e feriados, também na escola trabalhando. O caso da Gabriela, que agora... Pois é, eu ia perguntar, né? E esse trabalho, essa dedicação, que a gente acompanha ali como espectadores no palco, essa dedicação vai render inclusive uma viagem para aprimorar ainda mais. Conta para a gente, Gabi. Sim, eu ganhei uma bolsa no FIDPOA de 2019, o Festival Internacional de Porto Alegre, para ficar duas semanas na Opus Ballet, na Itália. E eu fui em fevereiro agora e eles me convidaram para passar mais um tempo lá, então agora, terça-feira, agora eu estou indo para lá passar mais um tempo. Que maravilha, né? Ela está embarcando para uma experiência de um ano dentro dessa Opus Ballet, que é uma escola que tem uma companhia de dança contemporânea, que ela se apaixonou e eles se apaixonaram por ela também. Uma paixão correspondida, né? E ela foi convidada e quer dizer, agora ela começa a abrir, como ela tem 18 anos, uma oportunidade de profissionalizar-se e de pertencer a uma companhia, porque no Brasil é muito difícil, né? nós temos jovens dedicados, talentosos, maravilhosos, e isso vocês podem conferir neste sábado, mas às 11 da manhã já tem a primeira a primeira sessão, às 11 da manhã, com uma formatura que é um momento super especial também, né? Super especial pela manhã e à tarde, às 4 da tarde. E para esta, tem tanta coisa nesta gala, porque nós teremos convidados de fora, bailarinos que vêm do Teatro Municipal do Rio, é o caso do Luiz Paulo Martins, já um menino maravilhoso, jovem ainda, são esses jovens que estão... Jovens que têm um currículo assim incrível, né? O outro vem de Goiás, do Teatro Basileu França, é o André Luiz Marra, Rosano, né? Então, além disso, teremos um trecho do musical da Pequena Sereia, da BAM, é Bublitz Academia de Musicais dirigido pelo Patrick Bublitz, meu neto, tem feito maravilhas aqui para nós, né? E, além disso, contemplamos, temos convidados, contemplamos ingressos e convidamos meninas que vêm... Nós teremos 100, mais de 100 crianças, jovens, da independência, independência... Não, Instituto Ascendendo Mente, Instituto Ascendendo Mente, que é do Morro da Polícia, contempla aquelas crianças ali da Glória, né? Além da independência, com 10 anos, fazendo 10 anos também, que é outro grupo que contempla crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, mas... Democratizando aí o baleta. jovens talentosos que querem participar do balê, que querem assistir e que a gente tem o prazer de receber e recebemos sempre, né? Agora, também, a semana passada, no Teatro do SESI, estiveram um grupo de cegos com... e foi proporcionada a tradução para eles, que é a audiodescritiva. É uma coisa tão linda, a emoção é tão grande. Essa formação, né, de excelência que o Vera Bublitz oferece há tanto tempo, chegando, né, a mais e mais pessoas. A gente precisa encerrar, Vera. Então, a gente reforça esse convite, então, para o espetáculo amanhã e vamos deixar a Gabi nos mostrar aí um pouco da sua arte e agradecer demais a presença sua, Vera Bublitz, e a sua também, Gabi Menegar. Sucesso aí para essa família do balê, família pessoal e da companhia e para você também, Gabi. Sucesso aí nessa temporada na Itália. Obrigada. Obrigada também e compareçam. Não deixem de ver nossos talentos e aplaudem, se orgulhem do que nós temos aqui em Porto Alegre. e aqui em Porto Alegre. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.